Belíssima tá de volta essa trama lá de 2005 que só foi terminar em 2006 e que foi escrita por Silvio de Abreu, o homem das novelas policiais. E aqui por que não? Era uma novela meio policial, meio investigativa, porque todo mundo queria saber quem era o grande vilão dessa trama. Tá certo que desde o início foi provado que era Bia Falcão, mas muita gente ficou com uma pulguinha atrás da orega porque todo mundo tinha um pouquinho de vilão nessa trama que falava um pouco da questão da moda também. Mas agora ela tá de volta, tá chegando lá na plataforma do Globoplay agora no dia 22 de agosto. E você, quer relembrar um pouco dessa história? Quer saber se vale a pena ou não maratonar essa trama que passou lá atrás? Então acompanha esse vídeo aqui até o final. Pobreza pega. Pega. Pega como sarna. Sejam bem-vindos ao Spoilers de Novela. Eu sou o Jackson Noveleiro Raiz, assim como você. Bom, belíssima tinha no seu elenco nomes aí como a Fernanda Montenegro, que fazia a vilã, a Bia Falcão. Tinha a Júlia, que era feita pela Glória Pires. O André, feito pelo Marcelo Antônio. O Matheus, de Calman Raymond. O Pedro, de Henrique Castelli. A Vitória, de Cláudio Abreu. E o Nikos. O Nikos, feito pelo Tony Ramos. O personagem aí que era um grego. E aí também não tem como não se lembrar de outros atores que fizeram essa trama, como a Cláudia Raia. O Reinaldo de Anequine. O Lima Duarte. Entre tantos outros. Essa novela tinha como grande personagem a vilã. A Bia Falcão. A Bia Falcão, que era uma mulher poderosíssima. E não é à toa aí também uma das maiores vilãs da nossa teledramaturgia. Ela era a avó da Júlia e do Pedro. Mas ela atazanava a vida dos dois. Queria sempre controlar os dois. Por quê? A sua figa, que era a mãe dos seus netos, acabou vindo a falecer muito jovem. Assim a Bia Falcão acabou assumindo a educação de Pedro e Júlia. O problema é que os dois cresceram, ficaram adultos. E mesmo assim a Bia Falcão acha que tem o direito de controlar a vida dos dois. Então ela transforma a vida deles no inferno. Pedro e Júlia são herdeiros de uma grande indústria, de um grande império da moda íntima. E isso acaba fazendo muita gente interesseira se aproximar dos dois. Por exemplo, o André chegou pra casar com a Júlia justamente por causa do interesse, do interesse financeiro. E é por causa dessas questões que muita gente ficou se perguntando quem era o grande vilão dessa trama. E esse foi o grande mistério que o Silvio de Abreu colocou nessa história. Meio investigativa, meio policial, porque sabemos que novela de Silvio de Abreu tem que ter essa pegada, né? Ele é o homem, né? O autor do grande clássico do gênero A Próxima Vítima. Mas aqui a gente só vai descobrir isso lá no final. Mesmo que ele tenha dado pistas de que Bia Falcão era a grande vilã, a gente nunca, mas nunca imaginaria que toda a maldade feita na novela tinha ela como pilar. Então isso só foi desenvolver lá no final. E isso ficou bem misterioso, tanto que até a Glória Pires conta que no final da novela, a cena dela com o Tony Ramos foi gravada lá na Grécia. E ela recebeu o script, o último script, indo pra viagem, pra manter o sigilo total desse último capítulo que pegou muita gente de surpresa. Esse último capítulo que também deixou algumas pessoas meio pé da vida com aquele final da Bia Falcão indo embora com seu amante Matheus. A novela tinha um núcleo em São Paulo e outro na Grécia. E é justamente lá na Grécia que a gente acaba conhecendo o Nikos, o personagem do Tony Ramos, que acaba se envolvendo com a Júlia, personagem da Glória Pires, após ela sofrer um golpe do André. E é um fato curioso porque muita gente se lembra dos filmes feitos pela Glória Pires e pelo Tony Ramos. E porque são dois artistas aí bastante carismáticos, que o público gosta bastante. Mas a Kim Belíssima marcou a primeira novela que os dois atuaram juntos. Belíssima também teve um núcleo cômico, mas quem mais se destacou aqui foi a personagem Safira, da Cláudia Raia, que era uma mulher fogosa, que já teve diversos maridos e que acaba tendo ali uma atração pelo Pascual, o mecânico Pascual feito pelo Reinaldo Anequine. No início meio que ela nega, fala que não quer nada, mostra que ela tem raiva dele, mas no fundo, no fundo, ela tem uma forte atração por ele. Os dois acabam virando amantes e a única pessoa que sabe disso é o Jamanta, ele mesmo, o mesmo Jamanta da novela Torre de Babel. Estava voltando agora em Belíssima para ser o auxiliar lá na mecânica do Pascual e também ser o único a saber desse caso. Mas essa cena aqui ficou bastante marcada quando todo mundo descobre que o Pascual e a Safira têm um caso. Olha aí. A novela Belíssima lá fora não foi tão um sucesso de vendas, já que ela foi vendida apenas para 22 países. Tá certo que é país pra caramba, mas comparada com outras novelas, é um número relativamente baixo. Belíssima foi vendida para países como Portugal, Venezuela, Argentina, Rússia, Chile, Equador e Uruguai. E é claro, passou também lá na Grécia, já que a novela mostra bastante da cultura grega, tem personagens gregos e por isso também foi mostrada lá na Grécia essa novela da Globo. Agora, uma coisa que eu me lembro bastante de Belíssima, nem faz parte de Belíssima, mas sim do Caceta e Planeta, famoso por suas sátiras de novela. Quem não se lembra da Baleíssima, que era a sátira de Belíssima? A novela que começou super bem, com uma audiência de 52 pontos. É muito louco pensar que lá em 2005, uma novela alcançava facilmente seus 52 pontos. Você vê hoje a Globo comemorando com o Pantanal fazendo 30, né? E o Lugar ao Sol nem a metade fazendo disso. Mas o grande auge da novela foi quando ela alcançou 60 pontos na audiência, que foi justamente quando a Bia Falcão voltou à trama, após ficar 100 capítulos longe dela, já que ela era dada como morta e aí ela tem o seu retorno triunfal. Mas o que é, Matilde? Oh, meu Deus, parece que você está vendo um fantasma. Sou eu, Bia. Moro aqui. Não moro aqui? No final, a trama teve 48,5 pontos no Ibope, ficando em terceiro lugar como a novela mais vista da década, perdendo para a Senhora do Destino. E por incrível que pareça, o segundo lugar é da novela América, mesmo com a Sol sendo uma chata que chorava o tempo inteiro na novela. A ideia inicial de Silvio de Abreu era que a novela fosse protagonizada, a Bia Falcão fosse de Sônia Braga, para fazer uma homenagem a Gilberto Braga, já que lá em Dancing Day a Sônia Braga fazia uma personagem que era a mãe da Glória Pires, e aqui ela também faria a mãe da Glória Pires. Como a Sônia Braga não pôde fazer essa novela, assim ele acabou remanejando a história, fazendo assim a personagem Bia Falcão, em vez de mãe, virar avó da Júlia. Bom, Belíssima vai estar disponível lá no Globoplay, já no dia 22 de agosto, então já deve estar disponível. Lembrando que já tinha no Vale a Pena Ver de Novo, a versão do Vale a Pena Ver de Novo lá no Globoplay. Agora está chegando a versão completa dessa trama, que é uma novela longa de 209 capítulos, porque até uns anos atrás a Globo gostava de fazer novelas com mais de 200 capítulos, agora a história é outra, mas para maratonar você vai ter que ter um pouco de paciência, porque a novela é longa, é longa, vai ter algumas barrigas, mas é uma trama policial. Talvez você não vai ter aquele impacto que a gente teve no último capítulo, sabendo de todas as maldades de Bia Falcão, mas você pode de repente ver agora a novela com um olhar mais cético às coisas que acontecem e ver, nossa, isso realmente mostra que uma coisa está ligada à outra. Bom, vou ficando por aqui, mas antes, não esquece, hein, se você é um apaixonado por novelas, se inscreve aí, todo dia vídeo novo sobre novelas. Então é isso, noveleiros excelentes por spoilers. Fui! E aí E aí E aí E aí